Olá, muito bom dia pra você! Cestou, meu povo! Que coisa boa, né? O dia mais esperado da semana e nós já estamos aqui com muito alto astral pra levar informação pra você, tudo o que foi destaque na madrugada, todos os destaques nas primeiras horas da manhã dessa sexta-feira, porque os nossos repórteres já estão nas ruas aí pra trazer informação de qualidade e primeira mão pra você nos 6 Horas Notícias. A gente fica por aqui ao vivo contigo das 6 às 7 horas da manhã, não apenas na capital, mas nos municípios do interior do Amazonas. E eu já começo hoje o nosso programa, como sempre, com os nossos destaques. Roda aí! Alunas do IFAM denunciam professores por assédio sexual em 8 municípios do interior do Estado. Em Tefé, familiares e amigos de uma jovem assassinada no ano passado fazem manifestação e pedem que o autor do crime volte para a cadeia. Queremos justiça! Queremos justiça! Manaus espera a chegada de 14 novas empresas ao polo industrial. O anúncio foi feito ontem, na reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA. Além de segurança jurídica, nós trabalhamos em melhorar a infraestrutura, por exemplo, com o assaltamento do distrito industrial. Trabalhamos com a redução de burocracia, simplificamos vários processos, apoiamos os investimentos de novas empresas na região, mas, para o ano que vem, nós queremos continuar. Para o ano que vem, a gente quer estimular novas áreas, simplificar e viabilizar investimentos, por exemplo, no setor de cosméticos. E em clima de Natal, o abrigo São Vicente de Paulo realiza a campanha Adote um Idoso. É uma iniciativa para levar um presente de Natal e alegria a essas pessoas. Muito bom dia novamente. A polícia ainda investiga a causa da morte da jovem Alice, de 16 anos. Na verdade, procurando quem foi o autor ou os autores desse assassinato que aconteceu após a jovem ter recebido uma ligação e sair de casa. Alice estava enterrada numa cova rasa em uma área de mata fechada e foi encontrada pela própria mãe, que há 25 dias procurava pela filha dia e noite com a ajuda de amigos e familiares. Dá para ver a camisa vermelha e mais a bermuda que ela estava, tipo uma saia jeans. Alice foi assassinada entre os dias 9 e 10 de novembro. Há relatos de que, após o desaparecimento, a mãe teria recebido uma ligação de um homem não identificado, informando que a filha foi executada e que o corpo estaria enterrado em uma área de mata e que se algum familiar fizesse algum escândalo, todos seriam mortos. Mas a família nega qualquer ameaça. No dia do crime, a jovem de 16 anos recebeu uma ligação telefônica, deixou a filha de dois anos com o familiar e saiu de casa. Desde então, não foi mais vista com vida. Não, não, minha prima, mas o meu primo que está ali. Nós viemos aqui em busca novamente. Quando nós chegamos, porque falaram que tinha muita palha, como vocês estão vendo por ali, tem muita palha, então nós começamos a remover. A causa da morte ainda não foi identificada. O corpo da vítima não foi liberado, porque ainda passa por exames no Instituto Médico Legal. Alunas de 16 campos do IFAM Amazonas denunciam professores por assédio sexual. Essas denúncias foram feitas em oito municípios do interior do estado. O repórter Valdir Adriano é quem traz essas informações para a gente aqui na tela do 6 Horas. As informações foram divulgadas pelo site Intercept Brasil, conhecido por divulgar informações de uso restrito em todo o país. De acordo com o levantamento do site, cerca de 30 estudantes aqui do Instituto Federal do Amazonas denunciam pelo menos 18 professores por assédio e também por abuso sexual. Vale ressaltar que a acusação parte em oito municípios onde tem unidades campes do IFAM pelo Amazonas. A denúncia já é de conhecimento do Ministério Público Federal e também do Ministério Público do Estado do Amazonas, que investigam o caso juntamente com a polícia civil de cada município, assim também como conselheiros tutelares que atuam naquelas regiões. Essas denúncias tiveram início em 2013, quando sete estudantes de lá do município de Maués, que também fica no interior do Amazonas, formalizaram a queixa contra um professor daquela unidade de ensino lá no município. De lá para cá, as denúncias só aumentaram e hoje chegam a mais de 30 denúncias contra professores do IFAM. Em nota, o IFAM informou que campanhas estão sendo realizadas em todas as unidades de ensino do IFAM, tanto na capital quanto no interior, contra o abuso e também o assédio contra estudantes. E que o próprio órgão já apura a conduta desses professores juntamente com as autoridades envolvidas no caso. Volto com você. Obrigada, Valdir. Que absurdo. A gente espera que isso possa de fato ser apurado. E lá em Tefé, no interior do Amazonas, familiares e amigos de uma jovem que foi assassinada em dezembro do ano passado fizeram uma manifestação para pedir justiça. Isso porque o autor do crime foi solto. A manifestação percorreu as principais ruas de Tefé, com cartazes, faixas e camisas, em homenagem à vítima, parentes e amigos da jovem, reivindicaram a soltura do autor do crime. Queremos justiça! Queremos justiça! Eu estou aqui reivindicando, pedindo justiça, porque eu quero esse homem preso, porque eu estou com medo dele. Eu tenho trauma dele. Kedma Silva, de 19 anos, foi encontrada morta por asfixia e com marcas de mordida pelo corpo, no dia 25 de dezembro do ano passado. O principal suspeito é o ex-cabo do exército Edivan Nascimento de Lima, de 25 anos, preso quatro dias depois do crime. Segundo a polícia, Edivan teria matado Kedma por engano. O alvo seria enteada dele, de 14 anos, prima da jovem. E o motivo? O processo está em fase inicial, esperando apenas o resultado da perícia técnica para dar continuidade. O advogado do acusado entrou com um pedido de soltura provisória até o resultado da perícia. Enquanto o resultado não fica pronto, Edivan permanece em liberdade, mas não pode viajar e deve comparecer a cada 30 dias no foro do município. E o prefeito de Eironepé é acusado de improbidade administrativa e também enriquecimento ilícito. Quem traz as informações para a gente é o repórter Marcelo Bezerra. Exatamente, Mariana. O Ministério Público do Amazonas abriu um inquérito para apurar suposto enriquecimento ilícito do prefeito do município, Railan Barroso. A denúncia indica que Railan tem um imóvel com valor incompatível com o salário que recebe como prefeito. O promotor Tiago Leão Bastos também solicitou ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas os dados da declaração de bens atualizadas do gestor municipal. A defesa do prefeito deve se manifestar em até 10 dias. Obrigada, Marcelo, pelas suas informações. Quase 200 quilos de entorpecentes foram apreendidos em Fonte Boa, também no interior do estado. Dois homens conseguiram fugir da polícia. A polícia Samara Maciel traz para a gente os detalhes dessa história. A polícia recebeu uma denúncia anônima de que uma embarcação estaria atracando no exato momento da ligação no porto de Fonte Boa e ali haveria uma grande quantidade de drogas dentro dessa embarcação. imediatamente a polícia começou a fazer ronda ali naquele local conhecido como Estrada da Baré. Os policiais militares chegaram bem próximo a um bar, um boteco ali próximo a esse porto e eles conseguiram avistar dois homens lá no cantil, só que por conta da má iluminação eles não conseguiam identificar. E a viatura, quando ela foi chegando bem próximo a esses dois homens, eles saíram correndo e fugiram por uma mata. Eles não correram atrás desses dois homens para fazer uma incursão ali naquela região. Eles encontraram seis sacas de fibra e também uma mochila totalmente lotadas com entorpecentes do tipo skanker. Mais de 170 quilos de drogas foram apreendidos e apresentados na delegacia de Fonte Boa. Até o momento, a polícia não conseguiu identificar esses dois homens que fugiram e também nenhuma outra pessoa que poderia estar envolvida aí nesse tráfico de drogas no município de Fonte Boa. Mais de 170 quilos de drogas foram apreendidos pela polícia. Até o momento, ninguém foi preso. A polícia segue investigando esse caso aí, esse tráfico de drogas no município de Fonte Boa. Volto com você. Obrigada, Samara, pelas suas informações. E na Operação Ouro de Tolo, da Polícia Civil, foi preso Rafael Rodrigues da Silva. Ele tem 34 anos de idade. Com ele, foi apreendida uma grande quantidade de objetos de ouro e prata, sem procedência comprovada. Uma caixa com materiais odontológicos avaliados em cerca de 20 mil reais. Além de duas armas de fogo, calibres 380, mais de 30 munições, quatro celulares, um notebook, pendrives, uma faca e até um taco de beisebol. Essa prisão ocorreu no centro, aqui da capital. E a polícia apresentou um homem que se passava por funcionário da concessionária de águas. Olha só, para enganar os moradores e ainda cometer assaltos. Rogério Abreu de Araújo, de 35 anos, foi preso na casa onde morava, no bairro do Novo Aleixo. Rogério foi autuado pelo crime de estelionato. Ele se passava por funcionário da empresa concessionária de água aqui da capital. Ele chegava na casa das pessoas e dizia que elas tinham o débito em aberto. Depois o homem as extorquia, ameaçando desligar o serviço. Ele tinha o falhadamento, por ter sido esse funcionário, tinha o falhadamento. Ele tinha umas notificações, umas ordens de serviço em branco, né? E mentia falando que estava em inspeção. E mentia de débitos e falava para a pessoa, olha, posso evitar de fazer fiscalização. E solicitava vantagem, uma vantagem indevida. A polícia civil procura agora por Arlisson Araújo Pinto, que está foragido e é comparsa de Rogério. O Arlisson está foragido e ainda tem um terceiro indivíduo que a gente está identificando. Essa é uma associação criminosa, é um grupo especializado em cometer esse tipo de delito, em fazer essas abordagens das pessoas, fazendo-se funcionários da empresa Água de Manaus e poder ter essa vantagem indevida. Agora tem notícia boa para a geração de emprego aqui na nossa cidade. A terceira reunião do ano do Conselho de Administração da SUFRAMA aprovou nesta quinta-feira 31 projetos. O setor industriário espera a chegada de 14 novas empresas ao polo industrial de Manaus. Coisa boa, né? Eu e o cinegrafista Luiz Fernandes fomos lá conferir. A reunião na sede da Superintendência da SUFRAMA contou com a presença do secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos Alexandre da Costa. Ele falou sobre as medidas tomadas pelo governo federal para manter os incentivos na Zona Franca. Além de segurança jurídica, nós trabalhamos em melhorar a infraestrutura, por exemplo, com o asfaltamento do Distrito Industrial, trabalhamos com a redução de burocracia, simplificamos vários processos, apoiamos os investimentos de novas empresas na região, mas para o ano que vem nós queremos continuar. Para o ano que vem a gente quer estimular novas áreas, simplificar e viabilizar investimentos, por exemplo, no setor de cosméticos. Foram aprovados 31 projetos, sendo 14 de implantação de novas empresas. No total, esses projetos estimam investimentos de quase 200 milhões de dólares e geração de pelo menos 1.200 empregos em três anos. Na reunião também foi assinado um convênio com o Estado de Roraima. É um convênio em que nós temos o comprometimento com a instalação do Distrito Industrial lá em Boa Vista e isso foi tocado na primeira reunião do CAIS e hoje, com esse convênio, ele fica basicamente efetivado. A prioridade da SUFRAMA é continuar buscando recursos junto ao governo federal para alavancar a Zona Franca. Por esse motivo, há uma grande expectativa para a próxima reunião do CAIS, já marcada para o dia 20 de fevereiro de 2020, quando possivelmente haverá a presença aqui em Manaus do presidente Jair Bolsonaro e da equipe econômica do governo federal. Vamos agora falar de oportunidades. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de praças da reserva de segunda classe da Marinha. Podem se inscrever os candidatos de ambos os sexos, mas que tenham mais de 18 anos de idade. Luiz Rodrigues traz mais detalhes para a gente desse processo seletivo. As inscrições vão até o dia 15 de dezembro e podem se inscrever candidatos de ambos os sexos com mais de 18 anos, no ano de incorporação com nível médio técnico e nível fundamental com curso de formação inicial continuada. Ao todo, serão 27 vagas ofertadas e disponível para atuação em Manaus. E o processo seletivo é constituído de prova objetiva na língua portuguesa e conhecimento militar naval, além de prova de títulos, verificação de dados biográficos, verificação documental e inspeção de saúde. Os rendimentos para cabo são de quase 4 mil reais e para marinheiro especializado quase 3 mil reais. As inscrições são no valor de 46 reais e podem ser feitas neste site que aparece na sua tela. Eu volto com você. Muito obrigada, Luiz, pelas suas informações. Dia 8, no domingo, a Igreja Católica celebra Nossa Senhora da Conceição, a Padroeira do Amazonas. Mas esses festejos já começam hoje. Quem traz as informações para a gente ao vivo é a repórter Samara Maciel, na sua primeira participação de hoje. Cadê a Samara? A Samara vem daqui a pouquinho, a gente teve um probleminha aí de sinal, mas ela volta com as informações sobre a festa da Padroeira e você vai ver a seguir a campanha de Natal que vai fazer a alegria dos idosos no abrigo São Vicente de Paulo. Agora são 6 horas e 17 minutos. Eu volto já. Tchau.